Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje é sobre uma novidade muito legal e muito esperada para os clientes do cartão Santander. Não é de hoje que o Santander fala em liberar a função no Apple Pay, mas muita gente esperando de nada, né gente? Mas, a partir de agora já é possível você cadastrar os cartões Santander, tá gente? Gente, você sabe, desde outubro, né? Vem a notícia de que esse acesso à carteira digital da Apple estaria disponível, né? Mas, houve um atraso em outubro e enfim, agora em novembro já começou a liberar essa função, tá? E eu vou mostrar para vocês como você vai fazer para cadastrar o seu cartão Santander no Apple Wallet, tá? É muito fácil e simples você fazer isso, tá gente? Então, eu vou mostrar para você o passo a passo de como você vai cadastrar o seu cartão, beleza? Então, galera, já vai deixando aquele super like nesse vídeo, se inscreva no canal, pois isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho e ative também o sininho das notificações, pois assim você será avisado toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, beleza? Então, vamos lá para mostrar para vocês como fazer o seu cadastro na carteira digital da Apple. Aqui, eu adicionei o meu cartão Santander SX Mastercard, tá gente? Mas, está disponível para outros cartões Santander também, tá? Fiz todo o processo, o passo a passo, pelo aplicativo da Apple, o Apple Wallet, tá gente? E não deu erro, tá? Sei que algumas pessoas não estão conseguindo e pode ser que seja alguma falha. Inicialmente, o Apple Pay era para ter sido lançado no YouTube, como eu disse no início, né? Mas acabou atrasando um pouco, mas a partir de agora já é possível você cadastrar o seu cartão. E para você cadastrar o seu cartão é muito fácil, tá gente? Você vai entrar no aplicativo Carteira Digital da Apple, tá? Você vai clicar em Adicionar Cartão. Na moldura que vai aparecer na tela do seu celular, você vai enquadrar o número do seu cartão, tá? Automaticamente, o aplicativo já vai pegar esses dados, tá? E vai dar início ao cadastro. Na tela seguinte vai aparecer seu nome, você vai confirmar seu nome, tá? E também o número do cartão, clicar em Seguinte, ok gente? Depois, você vai ver a validade do cartão, se está correto, vai pôr a validade do seu cartão. E também o código de segurança, que é esses três números, tá? Você vai ter que inserir aqui nessa parte. Feito isso, você vai clicar em Seguinte, tá gente? Depois disso, o próprio aplicativo vai fazer a configuração do cartão, tá? Com os dados que você passou, vai confirmar com a empresa e vai vir para essa tela para você aceitar os termos, tá bom? Feito isso, vai aparecer na tela do seu smartphone, né? A informação aqui de como você quer confirmar esses dados através de mensagem de texto, que vai entrar no seu celular, no número do seu celular, por SMS, ou então ligar para o geral de senha do Santander, que está para um dos dois números do Santander aqui. Você escolhe a opção que é melhor para você e clica em Seguinte. No meu caso, eu pedi mensagem de texto para o meu telefone, né? Aí veio a mensagem de texto automaticamente, fez a validação aqui, tá? No aplicativo e prontinho. Já apareceu a informação, o Santander SX está pronto para o Apple Pay, tá? Cartão ativado, ok? Já está prontinho para ser usado, tá gente? Aí você pode definir se você quer o seu cartão SX como o seu cartão principal aí, né? Como cartão padrão, ou você pode escolher isso depois. Se você escolheu o cartão como padrão, todas as compras que você fizer aí, por aproximação do seu smartphone, vai vir primeiro esse cartão logo na frente, né? É só você confirmar ele e pronto. Não precisa, se você tiver vários cartões aqui salvo no seu smartphone, né? Não é necessário você ficar escolhendo qual que você vai querer. Já vai vir direto para o cartão SX, tá bom? Bem fácil, bem simples. E se você quiser também, se você tiver o Apple Watch, você também já pode aproveitar esse momento para adicionar o seu Santander SX também no Apple Watch. É muito fácil, é só você seguir o mesmo passo que faz quando você cadastra o smartphone, né? Você vai adicionar agora, tá bom? Depois vai digitar o código de segurança do cartão de crédito, do seu SX, ou de outro cartão de Santander que você está cadastrando no momento, tá? Vai também ler os termos e aceitar os termos, tá bom? E também vai receber uma mensagem de texto aqui para validar o processo. Feito isso, tá? Depois de feita a validação, o cartão já fica ativado também para você utilizar no seu Apple Watch, tá? Então, esse aqui é o passo a passo para você cadastrar o seu cartão SX ou outro cartão Santander, que a gente não é Poupeio. Vocês viram que é facinho, é só você seguir o passo a passo que não vai ter problema, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.